Minha gente, faz tempo que a bandidagem se sente à vontade pra agir no momento e lugar que bem entende, não é mesmo? Na tarde passada, ela deu mais uma prova disso. É que câmeras de segurança flagraram o furto de uma moto, sabe onde? Sabe onde, Miltinho? Lá no estacionamento da polícia, meu Deus do céu! Tô roubando a polícia! De cá de novo, Rafael Martins, boa tarde! Maior dançarino de funk que a TV Alterosa já viu. Tudo bem, amigo? Beleza, boa tarde pra você. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que você desenvolveu, tanto ontem à tarde quanto hoje pela manhã. Obrigado, foi uma honra. O prazer é sempre meu. Rafael Martins, estão roubando da polícia, é isso? Olha, Stanley, pode acreditar nisso. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Veja comigo, Stanley, as imagens da ação desse bandido cara de pau. Veja você, olha, tá com o capacete na mão, põe o capacete na cabeça. Ó, esse é o bandido, hein? Presta atenção, ali é a rua da Bahia, ele vai se aproximando ali. E parece que ele tá querendo escolher ali a moto que ele vai levar, Stanley. Presta atenção. Ah, tô vendo. Ele olha, dá uma desconfiada, olha pra um lado, olha pro outro. Dá uma avaliada ali qual moto melhor. Qual que ele vai levar. Chega aí lá na frente pra ver se a movimentação tá tranquila. Olha, não, ele tem tranquilidade. Cardápio variado. Dá até pra ele tomar um suco de laranja com misto quente. Olha o tempo que ele tem, né? E com o capacete na cabeça, ninguém se confiou. E ali na frente tem um lanchonetezinho, pode ir lá tomar. É, tem um lanchonetezinho, olha lá. Agora ele viu, resolveu aquela ali, ó, essa aí que eu vou levar. Presta atenção. Ajeitou ela. Ó, ajeita. E isso aí tudo tá acontecendo, gente, numa companhia da PM. Né, ali é uma companhia da PM. Pra quem conhece Belo Horizonte, a rua da Bahia subindo ali. Ó, agora ele volta e já escolheu, ó. É a pretinha que ele vai levar. Presta atenção. Deu uma ré, olha lá, ó. Deu uma ré e vai vazar, meu filho. Ó, do lado da viatura da PM, é, lógico. O bandido sempre vai escolher a mais fácil, né? Devia estar sem tranca, sem nada. O camarada pôs ali falando assim, ó. Olha lá, a cara dele aí, ó. A cara do sujeito na tela. E ele deve ter olhado a que tava mais fácil, né? O camarada estacionou ali achando que tava seguro. Ah, vou colocar aqui no pátio da PM que tá tranquilo, né? E aí esse velhaco aí, ó, acabou levando, viu, Stanley? Ele ainda não foi localizado. E essa moto que ele levou, Stanley, pasme, ela pertence a um soldado da PM. Até agora ela não foi recuperada não, viu? Ô, 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 Rafael Martins, deixa eu te falar como assim. Vão ajudar a PM a pegar esse boêmio? Vamos, é só o rostinho dele. É, a Dani tá comigo, Miltinho? Daninha querida, coloca a lata do boêmio pra mim aí. Agora eu lamento dizer, viu, Stanley, que nós vamos achar só o boêmio. Porque a moto, ela já foi picotada. Lamento demais. A essa altura do campeonato, com certeza ele já vendeu ela. Ô, Rafael, tava querendo bater um papo com ele. Opa, vai lá. Pode ser? Pode, fica à vontade, Miltinho. Você fica na escuta aí? Tô aqui, tô aqui te acompanhando. Meu filho, deixa eu explicar uma coisa pra você. Adorei esse capacete no joelhinho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É, tá parecendo o Rafael Martins, né? É, eu ia falar isso. Deixa eu te falar uma coisa pra você. A cigana que falou com você que esse cabelo ficou bonito te enganou. Que bom não ficou, não. É a primeira coisa que eu queria dizer pra você. Agora, todo mundo que te conhece sabe que você é um safado. Se não sabia até ontem, sabe agora. Porque o seu rosto tá aqui na tela da TV Oterosa. E não é porque você recebeu um prêmio. Não é porque você inventou a vacina pro escorbuto. Será que tem que ter essa porcaria? Não, é porque você é ladrão de moto, meu velho. E detalhe, os caras tão tudo atrás de você, meu velho. E eu não sei se você chega inteiro no HPS, não. Que nego vai te voer, bonitão. Você queria ser um Rafael Martins, mas não conseguiu. Porque aquela cabeleira do Rafael, só ele tem. Entendeu? Nem o Ivan cabeleireiro, nosso querido Ivan, faria um penteado igual esse dele? Não, não consegue, não. Não, isso aí foi tirado. Agora, detalhe. É só pra artista. Se prender, esse penteado continua, não? Se prender o cara? Não, com certeza não. Não, vai ficar com aquele vermelhinho bonito, não vai? Vai, vai ficar com aquele uniforme bonitão lá. Isso aí, assim, aqui tá Opa S, né? Vai ficar assim, Suap. Suap, aí vai passar a máquina na cabeça dele. Ah, pior ele pega, mais não? Pega não, pior ele não. Acabou. Agora, Rafael Martins, nós sabemos que tem uma solução pra ele. Sei, qual que é? É pegar o telefone 190. É, melhor, viu? Ligar pra polícia e falar assim, ó, acabei de ser notícia no Alterosa Alerta, quero me entregar, quero me entregar agora, porque a polícia está, tô falando sério contigo, viu, parceiro? A polícia tá na cola dele, a polícia está no encalço dele, não é porque ele roubou um policial que a polícia tá no encalço dele, não é isso, mas é obviamente que vai se ter muito mais, a sua foto tá na TV, meu. Se entrega rápido, se entrega rápido. Eu me lembro de ter acontecido um caso semelhante na minha querida juiz de fora do Valmir. Alguém que tava devendo pra polícia foi se entregar lá pra ter certeza de que não ia tomar um catiripapo. Então, se entregue, não vem pra cá não, quero ver eu saber disso aqui não. Mas se entrega, quer ver uma coisa? Liga pra produção do TV Verdade, ligue e peça ao Ricardo Carline pra poder fazer a sua entrega ao vivo aqui, porque aí eu garanto a sua integridade. Agora, se vier no alerta, eu vou tratar você com carinho. E você sabe que o com carinho não é bom, né? Agora, se você conhece esse cara também, se você sabe, viu, conhece, denuncia pra polícia. Sabe por quê? Ele tá roubando moto. Curiosamente, coincidentemente, essa moto roubada foi de um PM. Podia ser a sua, né? Podia ser a sua. Então me faça o favor, você, bonitão, liga agora correndo pra polícia e se entrega. Agora, agora se você viu ou conhece esse cara, dê esse mesmo conselho a ele, porque ele vai ser preso e eu não sei se levam direto pra delegacia, não. Deixa eu mudar de assunto.